E para você que está nos acompanhando, nós estamos também trazendo resultados, balanços, números do ano passado. E é claro que nós brasileiros sabemos o quanto é, tem que suar para pagar os impostos. Só no ano passado, com pandemia, reflexo de pandemia, desemprego, dificuldade, mais de 3 trilhões de reais. Eu não consigo nem imaginar o tanto de zero que precisa para fazer 3 trilhões. Dá só uma olhada. Neste ano, já foram pagos, em impostos, mais de 47 bilhões de reais. Em todo o ano passado, o valor passou de 2 trilhões e 890 bilhões de reais. Uma alta de 11,5% com relação a 2021. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a alta foi puxada pela atividade econômica e maior arrecadação de tributos federais. Outra explicação foi a inflação elevada, o que encarece produtos e serviços. Para a Associação Comercial de São Paulo, a reforma tributária é necessária. Uma reforma tributária que realmente simplifique, ela é desejável. E também seria desejável que a gente tivesse uma reforma tributária que reduzisse a nossa carga tributária, que é muito elevada para os nossos padrões. O Brasil tem a carga tributária da Grã-Bretanha, em termos comparativos. Então, seria necessário, por outro lado também, retomar a agenda da reforma administrativa. Realizar a reforma administrativa, que é uma racionalização dos gastos. Porque a única forma de reduzir a carga tributária é reduzindo também o nível dos gastos, racionalizando os gastos.